Música Kayseri, localizada na região da Anatolia Central, na Turquia, capital da área metropolitana e da província de mesmo nome. Kayseri sempre constituiu a histórica região turca da Capadócia, que foi a cidade mais importante dessa região. E também a capital das províncias romana e bizantina. Localizada na antiga rota da seda otomana, a cidade possui um histórico secular de comércio. Em vez de uma cultura muçulmana alienada dos valores europeus, há um ambiente aberto aos negócios. É fato que, há tempos, seus habitantes têm sido alvos de piadas devido à perspicácia e habilidade para negociar e pechinchar até a última lira. A Anatolia Central, mesmo com sua economia rural, patriarcal e islâmica, vista como o coração da Turquia não-europeia, testemunhou nos últimos anos um milagre econômico, que transformou antigas cidades comerciais em prósperos centros de manufatura. A fabricação de imóveis em Kayseri é um exemplo. Essa prosperidade recente levou a uma transformação nos valores tradicionais. E há uma nova perspectiva cultural, que inclui trabalho duro, empreendedorismo e o desenvolvimento. Embora em Anatolia permaneça uma sociedade conservadora e religiosa, está havendo o que alguns chamam de reforma islâmica silenciosa. E muitos líderes de negócios de Kayseri atribuem o seu sucesso econômico à sua ética de trabalho protestante. Assim, Kayseri, lar de um milhão de muçulmanos profundamente devotos e conservadores, tem se transformado em um dos maiores centros manufatureiros da Turquia. São tanto dos empresários bem-sucedidos que têm surgido dali e das cidades vizinhas, que analistas as apelidaram de tigres anatólicos. No entanto, Kayseri, essa cidade em expansão nos diferentes aspectos, ainda reflete sua localização, o coração de um país rural, um lugar sinônimo dos valores da Turquia Islâmica, que é piedosa, socialmente conservadora e orgulhosa de suas tradições. É uma cidade onde poucos restaurantes servem álcool e a maioria das mulheres usa lenços na cabeça. Lá, os caminhões de entrega levam a inscrição. Tudo pertence a lá, como um brasão pintado em letras flamejantes nos paralamas. É uma cidade onde fotos de meca e versos do corão são pendurados como ornamentos para decorar as paredes da sala de reuniões. Várias fábricas têm salas de oração especialmente construídas. E uma de suas maiores mesquitas está localizada no meio de uma área industrial em crescimento. Muitos de seus habitantes afirmam que a fé fervorosa é espinha dorsal de seus negócios bem-sucedidos. Eles ainda costumam dizer Temos orgulho de ser muçulmanos e bons nos negócios. Um bebê nascido em Kayseri é um bebê nascido comerciante e muçulmano. No século IV, a cidade foi um importante centro cristão. Lar de teólogos famosos e sede de doutrinas fundamentais do cristianismo. Principalmente a da trindade. Atualmente, a Turquia é um país de maioria muçulmana sunita. E o nacionalismo islâmico tem pressionado e hostilizado principalmente a fé cristã. Igrejas são monitoradas e controladas pelo governo. Os seguidores de Jesus de minorias étnicas sofrem ainda mais discriminação. Senhor, oramos para que os habitantes de Kayseri se lembrem de Ti e creiam em Ti. Que perante Ti se prostem todas as famílias de Kayseri. Pois ao Senhor pertencem e és Tu quem as governa. Ore para que a Turquia se volte para o Senhor Jesus, resgatando seu passado de berço da fé cristã. Ore para que no meio dessa próspera economia que desfrutam, os habitantes de Kayseri encontrem a fonte de vida eterna em Cristo Jesus. Ore pelos obreiros que enfrentam tantas barreiras em seu trabalho de alcançar a Turquia. Que eles perseverem e sejam fortalecidos em seu ministério. Ore para que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Kayseri entreguem suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ore para que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Kayseri.